Muito bem, filho, parece que vamos tratar da sementeira Ah, eu tenho que fazer isso É que eu fico sentado a pé de ti durante horas e horas Quando é que eu posso conduzir? O que dizes a aprender a conduzir hoje? Com, 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 conduzir? Não estás a brincar? Não serias tão cruel, pois não, pai? Nunca na vida Acho que já tens idade para ajudar na plantação Por isso, chegou o momento de te dar uma nova responsabilidade Oh, tão bom Oh, yeah! Espetáculo, digo eu, pai Só o críquete, agarrado ao volante, os cabos abertos e o vento no cabelo E o teu pai aqui para garantir que não te magoas nem aos animais nem aos transiuntos inocentes Pois é, agora vamos pôr o pé a fundo no acelerador Bem lá, calma, conduzir um trator pode ser perigoso Tens de fazer exatamente o que eu disser Primeiro, carregas no travão, das a volta à chave e engatas a primeira Ok Ok, aqui vamos nós Cuidado, que o momento está a caminhar? Trava-te, 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 trava-te Vem com muita força, vem com pouca força Foi baixo Ah, foi baixo Oh, ok Foi um começo difícil Sim E se voltarmos ao princípio? Oh, talvez não estejas tão preparado como eu pensava Bem, estava tudo a ir bem até tu A culpa é minha Esqueci-me de rever o básico Diz-me se for demasiado depressa Esta coisa aqui onde tens as tuas mãos chama-se volante Continua a divertir-te com os Green na Cidade Grande No Disney Channel Tchau 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 Tchau